Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que seja um dia incrível, um dia de definições, um dia de mudanças, de vitórias, até porque hoje nós realizamos o quinto jejum dos projetos de conquistas para 2023. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. A morte reina por meio do pecado, quer dizer, a pessoa acha que vai viver e ela recebe morte. Quantas pessoas estão aflitas, infelizes, frustradas, justamente porque a liberdade que foram buscar escravizou, as fizeram escravas, escrava da dor, da humilhação, da vergonha. Aí diz assim, ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Está na hora de você reinar, está na hora de você governar. A graça de Deus é um presente para a nossa vida. Graça é o favor imerecido. Nós estamos aqui e você precisa aprender a dizer isso. Eu estou aqui para reinar em vida. Eu não estou aqui para ser governado por um império de morte, um regime de morte. Nós cremos em Cristo, nós seguimos os seus passos e nós desfrutamos de uma vida poderosa. A visão muda, porque não vemos mais os problemas como problemas. E também não lutamos mais na força do nosso próprio braço, que é limitado. Nós vemos os problemas como progressos, desafios. A forma como nós olhamos a vida passa a ser completamente diferente, porque agora nós temos a mente de Cristo. E a mente tem olhos, olhos do entendimento. Posicione-se, livre-se, para a glória de Deus, na mente escrava. A Bíblia é um livro de grandes recompensas. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Tem uma recompensa preparada para você. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Que coisa incrível. O ímpio recebe salários enganosos. E o salário do pecado é a morte. Mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Deus recompensa o fiel. Temos promessas intermináveis, incríveis, que nos garantem recompensas extraordinárias. Muitas pessoas perdem por não seguirem a palavra, ignorarem. Não buscam essa renovação, a mentalidade de Cristo. E é por isso que muitos estão parados no mesmo lugar. Chega. Está na hora de reinar. Está na hora de viver uma vida nova. Deus tem para você essa vida. Pense nisso. Medite nisso. Eu abençoo a tua vida. Declaro um dia de vitórias. Um dia de renovação. Um dia de transbordo. Um dia de transformação. Que Deus te abençoe. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Forte abraço. Um dia de transbordo. 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 Tchau, tchau.